Identidade única, em cada nota musical, a assinatura inconfundível de Sebastião Tapajós. No mais novo trabalho, da carreira de quase 60 anos, o violonista Santareno divide toda essa experiência ao lado do cantor e compositor Gonzaga Blantes. Eu fico muito feliz de estar também podendo dividir essa parceria não só com o Sebastião, mas com todo o povo paraense, né? E as pessoas também que vêm para cá, para o Sírio, que vão ter a oportunidade de ver esse espetáculo também. Do bolero à guitarrada. Encontro amazônico marca vários momentos da trajetória artística de Sebastião Tapajós, reunindo amigos, afetos e músicas inéditas. Mais um registro com grandes amigos, Pardal, Capela e o próprio Gonzaga, né? Vai ser uma felicidade esse povo. O novo disco traz 10 músicas, com letras de Gonzaga e arranjos de Tapajós. Além de canções do disco, né? Da parceria dele com o Gonzaga, do Sebastião Gonzaga, a gente também está trazendo parcerias antigas do Tião com o saudoso Bidi Blanco, músicas instrumentais muito famosas que fazem parte da trajetória do violão brasileiro que o Tião tem, né? As composições dele. Vai ser lindo. O lançamento do disco será marcado pelo show Encontro Amazônico, que contará com participações especiais. Uma delas, o músico Luiz Pardal. Encontro de amigos, né? Encontro pra gente fazer música, pra gente se abraçar, sabe? É sempre esse clima. Tocar com o Tião é sempre esse clima de amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.